Olá, damista! Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o DM Ferreira e vamos continuar o nosso treinamento de cálculo aqui, né? Eu vou mudar aqui para a janelinha legal da turma e vamos DM Ferreira.ml, dá uma olhadinha. Vamos lá! Exercícios 138 e 139. Branca zen A3, C3, D4, F2, G3, H2, G1. Preta zen B6, F4, E5, F6, G7, H4, H6. Pausem, tentem resolver. Para você que não conseguiu, me siga. E para você que conseguiu, me siga também, porque vai estar melhorando. Vai estar precisando. Então vamos lá! A gente tem peças ativas, tem 367 contra 367. Peças ativas com D4 e F2, né? E C3 também é uma peça ativa. Qual que é a nossa ideia? A gente tem base de G1, podendo fazer essa tomada, ó? Na imaginação, se H4 viesse para F2, G1 consegue fazer essa tomada aqui, né? Em contrapartida, a gente tem uma base aqui também, ó. A3 pode fazer essa tomada para A7. Uma peça chega em B4? Chega! Qual? Aqui, ó. F4 pode fazer essa tomada. Então vamos dar uma olhada. O que seria legal? Ah, aqui a gente tem outra ideia. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. F2, E3. F4 toma para B4. A3 toma para A7, só que resta uma tomada de E5, C3. E a gente não consegue fazer ele voltar. Se fazer voltar, ele fica com quatro peças também. Então não presta. Essa dama não presta. A gente tem outra ideia. D4 não vira. Por que D4 não vira? Vocês já sabem. Porque após a tomada, você termina a tomada. Então vai matar a combinação. Para a combinação não vira, né? Mas talvez uma posição de partida. Então vamos lá. Então qual que é o outro lance? C3. Por que C3 é bom? Porque a gente vai tirar a E5. Podendo tirar a nossa G3 e fazer a combinação de G1 parar em A7. Então vamos lá. C3, B4. E5 toma duas em A5. G3, E5 aqui, ó. Tomando. F6 toma para D4. E F2, G3. E G3. H4 toma para F2. E G1 trabalha parando em A7. Ele vai ficar com duas peças aqui, ó. G7 e H6. Nós vamos fazer dama e vamos tancar a diagonal. A3 está marcando A5. Então ganhamos o jogo. Então vamos lá. C3, B4. Ele toma. G3, E5. Ele toma. E F2, G3. Ele toma. E G3. G1. Parem em A7 fazendo dama aqui, ó. Desprezei até a peça em H2, né? Vai ter uma peça em H2 ainda. Vamos só mostrar que é legal essa combinação. Essa ideia aqui foi bonita, né? F2, E3 é bonito, ó. É bonito. Só não vira. Ele vai fazer dama aqui depois. Enfim, vamos para o próximo. Vou limpar esse tabuleiro. Limpar toda essa anarquia. Vamos para o 39. 139. É isso? É isso, produção. C1. Branca Zem. C1. C3. F2. F4. G1. G3. H2. pretas em C5. F6. H4. F6. G7. H6. H8. É isso mesmo? É isso mesmo. Então vamos dar uma olhada. 367 brancas contra 367 pretas. Base de C1. Base de G1. Podendo fazer esse tipo de tomada. Esse tipo de tomada. Então C1 e G1 parecem ser ativos, as bases. A gente, para fazer essa tomada, a gente não consegue trazer uma peça para D2, né? Nem B2. Então C1 não vai ser ativo. G1 vai ser ativo. Com base nisso, a gente precisa de uma peça em F2. Qual peça? H4 vem. A gente precisa de uma peça em D4 ou F4. Então a gente tem que... Uma peça que vem para D4 é F6, ó. Mas a gente precisa tirar a peça de C5. Então C3 tira, C5 toma. E a gente... F4, E5 traz F6 para D4. Mas e aí? E como que a gente entrega? F2 se tem uma peça em G3? A gente tem que alternar essa troca, ó. C3, B4. C5 toma. E F4 vai para G5, ó. G6 toma, H6. G3 toma. Aí sim, F6 toma para D4, ó. F2, G3. H4 toma. E de novo, G1 para em A7. Vamos fazer dama. Tem duas peças só para trás. Tem a peça de H2 que eu estou desprezando de novo. C1 está marcando A3. Vamos lá? C3, B4. Toma. Se você não tinha resolvido, viu as setinhas? Pausa o vídeo. Tenta refazer tudo na sua cabeça primeiro para ver se você acompanhou o raciocínio. Isso é estimular o seu cálculo, tá? G3 toma. F6 toma. E F2, G3. H4 toma. G1. Pega as três e vai fazer dama lá. Beleza? Vamos ganhar o jogo aqui e fechamos os exercícios de hoje, tá bom? Eu vou fechar aqui e vamos finalizando por hoje aí. Dá uma olhada no dmferreira.ml, tá? Lá no final tem links úteis, às vezes te interessa alguma coisa. E nós vamos ficar por aqui, beleza? Muito obrigado pela audiência. Pega quem está acompanhando e participando. muito obrigado mesmo e até a próxima. Valeu, tchau! Ah não, pera aí! Ô produção, eu falei sobre o site, falei? dmferreira.ml? Ah, falei. Então tá bom. Valeu, tchau! Tchau!